Let's make those friends, he thinks É o potinho, então pega vizinho Gestos e mais gestos, tentei ser sincero Falei que sua rotina não combina com o magrelo Quis ter a relação, quis ser um cara sério Mas brigando pra louco se tornou algo patético Briga toda hora, não muda o argumento Não quis no passado e agora pago o preço Não quero diálogo, dando tempo ao tempo Mas fazendo a festa com a mais cara do boteiro Acabei de terminar minha relação Bebendo vulcana, esfumando o balão Pra esquecer de todo o sofrimento Cê me deixou e agora eu tô vivendo em firmão Vendo as bandida balançando o bundão Tô vivendo o meu melhor momento Livre da sua falta de apego Amor e ódio, mesmo que contrários São próximos às vezes, vou dormir, te amando e te odiando Acordo e a nossa terapia contra o divórcio É whisky no copo e sua bunda no colo Mas te confesso, não dá mais Pois só isso não basta, sei que tu me satisfaz Pois pra isso tem várias e o perrago que me traz Chega a matchup e vai acabar me arrastando Pra droga e cachaça Pois é, só na revoada do lado dos farsa Que passa minha raiva e eu esqueço todas brigaiadas Por isso tô pensando que a melhor opção É te deixar em casa Pra na rua viver de fato Tô sem tempo pra mágoas Meta é viver sem lágrimas, longe de lástimas Tentei virar homem de casa Mas já que a rua asta Vou investir em ser homem Da revoada Acabei de terminar minha relação Bebendo vulcana, esfumando o balão Pra esquecer de todo o sofrimento Cê me deixou e agora eu tô vivendo Eu tô nos brigas e mágoas Desaforo, uma vida sem graça Não existe amor entre a gente Bye bye Não quero mais olhar pra trás É pra frente que se anda, se fica melhor Sem aliança no dedo de sul eu tô fora Eu vou embora e não tem mais volta Ah, 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 ah A melhor opção dessa vez é o bomboa Paraíso das cachorras Vivendo uma vida à toa Marcha nas oa, marcha nas boca Sexta-feira é diferente Uns meses estive ausente Tô de volta paciente Tô de volta paciente Uns meses estive ausente Uns meses estive ausente Uns meses estive ausente Então desce mais um copo Pra mim afogar minhas mágoas O sentimento muda quando é de madrugada A mente já dá uma bugada, pensa em cachorrada Balazzo na quebrada, hoje é peão Me liga todo dia pedindo atenção Tá com saudade da pegada do pretão Mas não me apego não, voltei pros bailar Eu imune pro cupido, blindei o meu coração Eu tô caleiado, dois gelinho no copo do meu destilado Eu tô mais feliz vivendo desse lado Longe do seu lado, como diz o ditado Melhor ficar sozinho do que mal acompanhado É que eu tô caleiado, dois gelinho no copo do meu destilado Eu tô mais feliz vivendo desse lado Longe do seu lado, como diz o ditado Melhor ficar sozinho do que mal acompanhado A fila andou, né, bebê? Ainda te falei, cê morre tá pra quê? Se quando você entra na bed me ligar pra fute Ultima noite passada, então cê ingrata pra quê? Falei que você ia ligar, né, tá com saudade Assume que quer ser minha bitch, mulher Falei que a vida mudou, é Antigamente negou, após hoje sua opinião mudou Mudiu a cor do robô, né Vermelho sangue que destacou a Juliette Ubi E na garupa montou, né Antes era não, atrás de não, agora quer usufruir Falei que você ia ligar, né Tá com saudade, assume que quer ser minha bitch, mulher Falei que a vida mudou, é Antigamente negou, após hoje sua opinião mudou Mudiu a cor do robô, né Vermelho sangue que destacou a Juliette Ubi E na garupa montou, né Antes era não, atrás de não, agora quer usufruir É o Tô Tinho Então pega a visão Diretamente é Resulta e lá vai Lá vai É o Tinho É o Tinho